Afinal, o que aconteceram com os humanos em Peppa Pig? E por que será que nesse desenho, atualmente só existem três deles? Seriam esses os últimos humanos restantes? Então, como vocês sabem, de humanos mesmo só existem a rainha, o Papai Noel e o pirata no universo de Peppa. Os demais são todos animais antropomórficos. Porém, existe um episódio que dá a entender que nem sempre foi assim. E que antes dos animais ficarem inteligentes, eram as pessoas que governavam o planeta. Notem que no capítulo chamado Vovó da Idade das Pedras, quando os avós da nossa porquinha contam sobre o tempo das cavernas, são mostrados humanos como homens e mulheres das cavernas. Que, aliás, aparecem perseguindo o mamute, que era um animal normal e não um ser inteligente. O que nos leva a entender que no passado, o mundo era governado por humanos normalmente. E uma vez que o passado desse desenho é idêntico ao nosso, estaria a Peppa então no nosso futuro? Num futuro onde os animais ficaram inteligentes e os humanos estão quase extintos? Ei, você já reparou que em Peppa Pig, todas as construções, casas, prédios, mercados, sempre estão localizadas nos topos das colinas? O que será que existe de tão terrível na parte de baixo, pros personagens precisarem ficar na parte de cima? Então, e segundo uma teoria bizarra sobre esse desenho, a explicação é pelo fato da Peppa e os demais personagens fofinhos da série habitarem um terrível mundo pós-apocalíptico. Um mundo onde os humanos foram exterminados, onde os animais acabaram evoluindo, e as mudanças climáticas constantemente causam inundações nos continentes. E é por isso que as casas são construídas nos topos das montanhas. Pra fugir, né, das enchentes que ocorrem com frequência. Bom, mas essa aí é obviamente apenas uma teoria. De oficial oficial mesmo, não existe explicação pra isso. É segredo! Ao meu ver, o motivo menos viajado poderia estar relacionado ao fato do design desse desenho ser muito simples. Talvez, se o chão fosse totalmente plano, a casa não se destacaria, ou então não chamaria tanto a atenção das crianças. Mas e aí, qual teoria faz mais sentido? Ei, você sabia que existem mensagens secretas nos episódios de Bluey? Olha só essas cenas e vê se você já tinha reparado. Começando com esse trecho aqui do episódio A Apresentação, onde a Bluey e a Bingo estavam encenando uma peça sobre a vida dos seus pais. E no momento em que uma das crianças colocou um balão dentro da camisa pra imitar a primeira gravidez da sua mãe, e ele estourou, podemos ver na sequência o Bandit segurando com força a mão da Tilly, nos levando a entender que ela já passou por isso, e que no passado ela já teve um aborto espontâneo. Já outra coisa que só os mais atentos notaram, é que a Bingo é intolerante a glúten. No episódio chamado Papai Leva as Meninas Pra Escola, o Bandit separa alguns alimentos em lancheiras diferentes, onde os produtos sem glúten acabam indo pra de cor verde. Esse com glúten, esse sem glúten... Daí no episódio em que as meninas vão visitar o avô, podemos ver que a lancheira em questão era da Bingo. E aí, já tinha reparado? Você lembra do dia em que o Papai Pig imitou um porco selvagem? Está bem, vou ser um porco selvagem. E do dia em que o pai da Bluey também fez isso? É um porco selvagem! E agora, provavelmente você deve estar pensando que foi a Bluey quem copiou essa cena de Peppa, né? Até porque a série da porquinha foi criada primeiro. Mas não. Esse episódio de Bluey foi lançado em 2019, enquanto o da Peppa só saiu em 2022. E essa semelhança até poderia ser uma mera coincidência se os episódios mais recentes de Peppa Pig não estivessem tão parecidos com o de Bluey. Como esse, em que as meninas tentam chamar a atenção dos pais enquanto eles estão trabalhando. Esse outro, em que as duas famílias resgatam um passarinho ferido e os levam pro veterinário. E até mesmo um onde as protagonistas sonham que estão voando. Pois é, se quando o Bluey estreou, todo mundo a acusava de ser uma cópia da Peppa, parece que o jogo virou. Para de me imitar! A Peppa Pig é o terror do parquinho e a super vilã da escolinha. E eu posso te provar isso. Olha só como em vários momentos ela já foi uma péssima influência. Por exemplo, ela vive excluindo o seu irmão das brincadeiras, o fazendo chorar e nunca sente nenhum remorso por isso. Você tem que brincar em outro lugar! Aliás, ela é bastante egoísta com ele. Ao ponto de uma vez ter ficado com raiva só porque ele estava doente e tossindo enquanto ela tentava dormir. Ah! Já vi que é impossível! Sem falar que ela também é uma péssima amiga. Já acusou a Suzy de roubar num jogo só porque ela estava perdendo. Você roubou! E até mesmo desligou o telefone na cara da menina só porque descobriu que a garota sabia fazer algo que ela não sabia. E outra coisa chata da Peppa é que ela sempre quer ser o centro das atenções. Só ela sabe como brincar certo no balanço, por exemplo. Como aconteceu nesse episódio aqui do Playground. Mas quem mais sofre nas mãos dessa porquinha definitivamente é o Papai Pig. Ela vive fazendo bullying com ele por causa da sua barriga, inventa apelidos e sempre o deixa visivelmente desconfortável. É isso aí! O barrigão do papai! Ela é terrível! O Papai Pig é um personagem muito injustiçado. Mano, ele é um pai amoroso, trabalhador, dedicado, sem contar que ele é um porco que conseguiu se tornar arquiteto, o que já o consagraria como um personagem muito foda. Ele não merecia ser tão maltratado pela Peppa e os outros animais desse desenho. Por exemplo, quando ele tentou levantar a Mamãe Pig, assim como ele fazia na juventude, onde a culpa por não ter conseguido caiu pra ele. Que papai bobinho! Ninguém nem cogitou a ideia da Mamãe ter ficado mais gorda. Já quando o Vovô Pig construiu uma casa na árvore, a senha que a Peppa criou foi Barrigão do Papai. O Barrigão do Papai! Onde ele, apesar de visivelmente chateado, foi obrigado a repeti-la. O Barrigão do Papai! E se a humilhação já não era pouca, ele acabou sendo grande demais pra caber na casinha. E foi preciso retirar o teto pra ele entrar. E a sessão de vexames não parou por aí. Quando a Vovó chamou todo mundo pra comer biscoitos, ela também obrigou todo mundo a repetir a senha Barrigão do Papai novamente. Barrigão do Papai! Só nesse episódio aí, o Papai Pig foi humilhado por três gerações de porcos. Um outro caso revoltante foi quando sua família o enterrou na areia da praia, aonde ele só não se queimou porque implorou por um chapéu. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Se você pedir, por favor. Só que o pior é que na hora de ir embora, o pessoal nem lembrava que ele existia. Eles só retornaram porque sentiram falta do chapéu. É claro! Esquecemos o chapéu. Eles não estavam nem aí pra eles. E ainda na lista de humilhações, temos a vez que ele perdeu no jogo de damas pra Peppa, perdeu pra uma criança na pré-escola, as vezes em que a Peppa o obrigou a fazer exercícios, e as milhares de vezes que ela o chamou de Papai Bobinho. Papai Bobinho! E com esse histórico de humilhações, não deve ter sido por acaso que ele vendeu a casa vizinha pra uma família de lobos, os principais predadores de porcos. Que o Papai Pig é o saco de pancadas oficial de Peppa Pig, que todo mundo sabe, né? Ele é motivo de chacota por causa do peso. O barrigão do papai! É chamado de bobinho pela própria filha. Que Papai Bobinho! Mas o que causa mais revolta é que os demais personagens parecem não se importar com ele. Um exemplo é quando a família Pig foi fazer um piquenique do outro lado do rio, mas só que o barco era pequeno demais, e o Papai Pig acabou ficando sozinho na margem esperando o barqueiro voltar. Só que o problema é que quando todo mundo chegou do outro lado, ninguém lembrou de buscá-lo. Eles esqueceram de mim! Já outro caso revoltante foi quando a sua família o enterrou na areia da praia e cobriu sua cabeça com chapéu e simplesmente esqueceram ele lá. Pra você ter uma ideia, eles quase foram embora e só retornaram porque sentiram falta do chapéu. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro! Esquecemos o chapéu! Ninguém nem estava aí pro coitado. Peppa Pig ou Bluey? Qual é a mais encapetada? Se você acha que a porquinha é pior por causa dos memes ou das brincadeiras com o peso do papai, com certeza vai mudar de ideia depois de ver algumas cenas de Bluey que foram censuradas. Pois é, quando a Disney resolveu trazer esse desenho australiano pra cá, ela acabou cortando muitas cenas que foram consideradas como impróprias. Como essa, em que a protagonista posiciona a proposição o seu pai atrás do balanço de forma que o brinquedo acerte exatamente as suas partes baixas. Essa outra que mostra o Bandit insatisfeito com seu peso e reclamando do excesso de gordura e que foi censurada pra não fazer justamente o que a Peppa faz, que é tratar o peso como algo pra se sentir vergonha. E uma outra censura curiosa foi a da unicórnio defecando no episódio da feira e que não merecia ter sido cortada só por causa dessas reações das meninas. Pois é, a Bluey nunca foi tão boazinha assim. Tá, mas você já ouviu falar da cópia conservadora de Bluey? Uma cópia criada pela extrema direita dos Estados Unidos pra passar valores tradicionais pras crianças? É sério, olha algumas cenas desse desenho. A casa, a paleta de cores, o fato de termos um casal com dois filhos, tudo é idêntico a Bluey. E essa série aí se chama Chip e Sheila, uma série protagonizada pela uma família de chinchilas e que realmente foi criada pra ser uma espécie de Bluey pra passar valores conservadores. Um exemplo é que as crianças, o Chip e a Charla, não vão para a escola, mas são educados pelos pais dentro de casa. Já quanto aos pais, a esposa chamada Sheen é uma dona de casa tradicional, que não trabalha e só fica em casa fazendo tarefas domésticas. Já o marido, o Shum Shum, além de trabalhar, é quem cuida da educação das crianças. É ele quem lidera as atividades e brincadeiras em formato de aulas, como essa aqui, onde ele explica sobre a chegada do Homem à Lua. E aí, achou melhor que Bluey? Para de me imitar! E Bluey, que agora possui personagens oficialmente LGBTs. Depois de Patrulha Canina incluir um adolescente não binário e da Peppa Pig dar um casal de mães pro Penny, chegou a vez da Bluey tirar os cachorrinhos do armário. E isso aconteceu recentemente, no especial da terceira temporada chamado A Placa, e que cuja história é focada numa possível mudança da família da Bluey pra uma nova cidade, o que consequentemente acaba deixando a nossa protagonista triste. Daí, numa cena na escola, após a professora ler uma história, a menina acaba perguntando por que ela sempre tem finais felizes. E a professora responde dizendo que é porque a vida já tem muitos finais tristes. Por que as histórias sempre tem finais felizes? Bom, é porque a vida já tem muitos finais tristes. O que acaba dando margem pro Pretzel, o chihuahua da turma, contar um final triste que ele viveu. Quando o meu porquinho da Índia fugiu, as minhas mães falaram que ele podia voltar, mas não voltou. Notaram que ele disse minhas mães? As minhas mães. Pois é, foi sutil, assim como tudo nesse desenho, mas temos aí um casal de lésbicas confirmado.